Mãe, você é um presente que Deus fez pra gente se alegrar Sempre cuida de tudo sem reclamar Se eu cair, machucar, o seu beijo irá assarar Você é incrível, obra-prima e foi Deus quem fez São muitos motivos que eu tenho pra agradecer E hoje eu quero dizer, amo você Mãe, mesmo doente, cuida da gente Sem descansar Sempre ensino o caminho melhor pra andar O seu amor nunca falha e não vai acabar Você é incrível, obra-prima e foi Deus quem fez São muitos motivos que eu tenho pra agradecer E hoje eu quero dizer, amo você Você é incrível, obra-prima e foi Deus quem fez São muitos motivos que eu tenho pra agradecer E hoje eu quero dizer, amo você 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 E hoje eu quero dizer, amo você